Bom, essa questão 17 aqui da UFSC, ela é uma questão estranha até da UFSC, porque todas estão certas, não é muito comum disso acontecer. Tá, pelo desenho o que a gente vê? Isso aqui é um campo elétrico uniforme, que está entre duas placas, aqui tu tem a placa positiva, aqui tu tem a placa negativa, os íons estão colados na placa negativa. E aí no segundo desenho, quando tu ligou, os íons vieram parar aqui, um foi até o meio, os outros andaram um pouco menos, porque aqui tem um meio gelatinoso, um gel que tem atrito. Então notem que os íons foram na direção da placa positiva, então isso aqui são ânions, todos eles têm carga negativa. Quando tu ligou a DDP, eles se afastaram do negativo e se aproximaram do positivo. Uma força elétrica fez eles irem na direção do positivo. Tá, a número 1 diz, enquanto a DDP estiver aplicada, a força que atuou em cada íons será constante, independente da posição entre as placas. Sim, porque o campo é uniforme. E é igual a F sobre Q. Questão teórica tu resolve pela fórmula. O que é a força? A força é o campo vezes a carga. Por que no campo uniforme a força é constante? Em qualquer lugar que o íon estiver, o campo é sempre o mesmo, porque o campo é uniforme. E a carga do íon vai ser sempre a mesma. Então a força é constante, tá certo? A2. Pelo sentido do movimento, podemos falar da carga negativa. Claro, porque eles foram na direção do positivo. A4. Quanto maior for a carga do íon, mais intensa vai ser a força. Tá aqui, né? Força é diretamente proporcional à carga. Quanto mais carga, mais força. Certa também. A8. Os íons maiores têm mais dificuldade de locomover-se pelo gel. Por esse motivo, podemos separar os maiores dos menores. Essa 8, ela está respondida no próprio enunciado. O enunciado diz que o meio é viscoso e a força resistiva precisa ser considerada. Então, quanto maior for o íon, mais difícil vai ser dele se movimentar. E o pega-ratão é 16, tá? Ele deu a carga do íon e aí diz que ele se deslocou 0,1 metros. E aí pede se ele dissipou 2 vezes 10 a menos 16 joules no meio viscoso. O que é isso? Trabalho, né? Trabalho é a carga que tu transporta vezes a DDP, vezes o VAB. Qual é a carga do íon? 8 vezes 10 a menos 19. Qual é a DDP que ele está submetido? Ah, bom. Aí que tá. Olha só. Diz que a DDP entre as placas é 50 joules por coulomb. Não se esqueçam que joule por coulomb é o volt. Então, em vez da UFSC dar volt, ele deu joule por coulomb. Só que isso quando as placas estão separadas por 0,2, né? As placas estão separadas por 0,2. Quer dizer, a DDP daqui até aqui é 50. Só que aqui diz que o íon andou 0,1. Quer dizer, o íon foi só até a metade. E aí tu te lembra do VED? VAB igual a E vezes D. No campo uniforme, a DDP e a distância são diretamente proporcionais. Então, se tu andou só a metade, a DDP é a metade. Então, é vezes 25 e não vezes 50. E aí, 8 vezes 25 é 200. Então, fica 200 vezes 10 a menos 19 joules. Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 17 joules. Então, a 16 também tá certa. Então, é uma questão onde todas estão corretas. Beleza? Então, vamos lá. Obrigado.